Olha a cunha lá, André. Começo por perguntar aos pais, que nome escolhestes para o vosso filho? Luís Salvador. Que pedís à igreja de Deus para Luís Salvador? Que seja o vosso filho. O sacramento do batismo. Que pedísse o batismo para o vosso filho? Deveis educá-lo na fé, para que observando os mandamentos, ama a Deus e ao próximo, como Cristo nos ensina. Pergunto. Estáes conscientes do compromisso que assumís? Sim. E vós, Padrinhos, estás decidido a ajudar os pais desta criança nesta sua missão? Sim. Luís Salvador é com muita alegria que esta Assembleia Cristã te recebe. Em seu nome, eu te assinalo com sinal de cruz e depois de mim os teus pais e padrinhos vão também assinalar-te com o mesmo sinal de Cristo salvador. O sinal da cruz que é feito na ponte. Os pais e os padrinhos fazem o mesmo sinal. Fazemos agora a invocação dos santos, cuja resposta será rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus. São João Batista, Mãe de Deus. São José, Mãe de Deus. São Pedro e São Paulo, Mãe de Deus. Todos os santos e santas de Deus. Deus, Todo-Poderoso e Eterno, que enviar-se ao mundo o vosso Filho para expulsar de nós o poder do mal e transferir o homem arrebatado às trevas para o reino de grau da vossa luz, humildemente vos pedimos que esta criança se torne morada do Espírito Santo e templo da vossa glória por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O poder de Cristo Salvador, de Fortaleza, em sinal desse poder, fazemos esta missão. Em nome do mesmo Cristo, nosso Senhor, que vive e reina por todos os séculos. Amém. Vou ungir a um peito com esta missão. Pode continuar. No signamento do batismo, a criança por vós apresentada vai receber do amor de Deus uma vida nova pela água, pelo Espírito Santo. Procurai e propalhe de tal modo na fé que essa vida divina seja defendida do pecado como externa e nela viveste de dia para dia. Seguiados pela fé, estáis perdonados para assumir esta missão. Recordai o vosso Pai, Jesus Cristo. Renunciai agora de novo ao pecado e professai a vossa fé em Jesus Cristo, que é a fé da igreja na qual as crianças são batizadas. Vivermos na liberdade dos filhos de Deus sem renunciar. Renunciamos às seduções do mal para que o pecado não nos escravize? Sim, renuncio. Renunciamos a Satanás, que é o autor do mal e Pai da minha vida? Sim, renuncio. Agora, fazemos a profissão de fé. Acreditamos em Deus, Pai, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Acreditamos em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está na glória do Pai? Sim, creio. Acreditamos no Espírito Santo, na igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição e na vida eterna? Sim, creio. Esta é a nossa fé, esta é a fé da igreja que nos gloriamos de professar. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Finalmente, pergunto aos pais e aos padrinhos, creis que o Luís Salvador receba o batismo na fé da igreja, que todos gravou-nos de professar sempre. Então, vamos, então, a batizar a uma criança aqui na pia batismal. Podem subir para este papo de mar. O Pai é que vai segurar a uma criança? Não, que se faz a padrinha. Então, o Pai vem para aqui, a mãe e os padrinhos aqui do lado, está bem? Tem que deitar. Tem que deitá-lo assim. E a água, que eu vou deitar na cabeça do menino, tem que absorver aqui neste espaço, está bom? Luís Salvador, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pode ser. Vamos, então, A água, que eu vou deitar em nome do Pai e do Filho. A água, que eu vou deitar em nome do Pai e do Filho. E deity. A água, que eu vou deitar em nome do Pai e do Filho. Não, então, eu vou deitar em nome do Pai. Pega-lhe as nove, Cristo, e estás revestido com isto. Esta veste branca seja para ti o símbolo da dignidade de Cristo. Ajudar-te a tomar o que te dizem da tua vida, conserva a imaculada-te à vida eterna. Amém. 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 Amém.